Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer então que a Lívia não é a mãe do Zeca. Ele é filho desse vampiro Boris. E ele próprio é um vampiro, o Zeca é um vampiro. Meu Deus, ele é namorado da Bia. Por que você não me contou antes, Gui? E você ia acreditar? Quem mais sabe disso? Deixa eu ver. A Voz do sabe, o Vugaridel também sabe. Ah, e o Antunes ficou desconfiado, eles tiveram que contar pra ele também. Bem que o Antunes tentou me avisar, mas eu achei que ele tava maluco. Mas não, Maramores foi mesmo invadida por vampiros. Pessoas foram mordidas, todo mundo já sabe disso, só eu que... Pai, é chato, mas eu acho que o uso precisa saber. A Bia também já descobriu tudo sobre o Zeca e continua namorando ele do mesmo jeito. Eu já nem sei mais o que pensar sobre o Zeca. Não sei. Vocês acham que a gente pode confiar nele? Eu boto a mão no fogo pelo meu irmão. Ele é um vampiro bonzinho. Então nós temos mesmo que confiar nele, não é? Eu só não entendo por que ele veio pedir o meu corpo emprestado. Por que? Será que... É por causa da Lívia. Lívia está correndo perigo. Já vai. Já vai. Ei, o que pode ser de tão urgente? Você! O que você quer aqui, Antunes? Aga, 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 tua raça, maldito. Toma! Desgraçado! Isso. Isso era água aberta. Eu trouxe também uma estaca para atravessar o teu coração. Ser repugnante. O que foi dessa vez? Chegou a hora de me destruir? Vou em frente. É um grande prazer. Mas que melodramático, Rodrigo. Imagina jamais destruir um bofe tão bofe quanto tu. Muito pelo contrário. O Vampiro Supremo tem uma proposta para te fazer. De que vais gostar muito. Proposta? Que proposta? Eu sabia. Eu sabia. Vem. Vem. Pode me guardar. Tirar meu sangue. Eu não me importo com mais nada. O que é isso? Está brincando. Mas Cleo, é? É cadeirinha. Não é Morda Morda? É. Não se ferrar até Oscar de melhor ator e efeitos especiais. Mas basta, basta. O que vocês querem comigo? Sua alma imortal em troca do amor de Lívia. Sim ou não? Gui. Quem é que está aí dentro? O Augusto ou o meu pai Boris? É o meu pai, Zeca. Eu tenho certeza. Zeca. Você tem que me ajudar a recuperar meu corpo e a salvar a Lívia. Me larga. Para com isso. Despedirei tanto tempo por isso. Me deixe de beijar. Você não é o Augusto. Eu quero morrer. Tal e qual a princesa Cecília. Todas escolhem morrer. Ah, me dar um beijinho. Mas o que é que é de errado comigo? Eu sabia. Eu desconfiei a noite inteira. Você não é o Augusto. O Augusto não é assim. Assim como Lívia. Abusado. Arrogante. Exibido. É você quem está no corpo dele. Não é, Boris? Ah, droga! Então quer dizer que o Zeca contou tudo mesmo? Não, ele não me contou. Mas eu já entendi. Quer saber? Eu não quero mais morrer. Eu não vou morrer enquanto não destruir você, seu monstro! Eu vou ter que te hipnotizar para que não te machuques. Nem adianta tentar. Isso não funciona mais comigo. Não tente me hipnotizar, Boris.